Santa Casa e Você. Apoio. Crismed. Compromisso com a saúde. Aesp Odonto. Porque o seu sorriso não tem preço. Nove emergências médicas. Inspirado por excelência e inovação. Nove emergências médicas. Nove emergências médicas. Nove emergências médicas. É bom lembrar a todos vocês que a gente está seguindo todas as normas de segurança, com máscara. Todos que entram no hospital recebem um frasco de álcool gel doado pela Nive. É tirada toda a temperatura de cada pessoa que entra aqui. Então a gente está seguindo todo o protocolo de segurança para que não tenha problema com todos os nossos convidados. A gente, 18 horas, vai começar a cerimônia de inauguração desse espaço que ficou simplesmente maravilhoso. Não existe na Baixada Santista algo parecido com esse centro cirúrgico. E você vai acompanhar tudinho ao vivo aqui pela TV com o Santos e pelas redes sociais. No Facebook da TV com o Santos, o nosso Facebook do programa TV com o Santos e você. E também pelo Facebook da Santa Casa de Misericórdia de Santos. Então fica coladinho aí com as imagens do que está acontecendo por aqui e logo, logo a gente se vê de novo. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto